Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 1 de 2019. Altera as datas municipais da cultura viva de Jacarei e de combate à violência sexual infantil. Autoria, Prefeito Municipal, Isaías José de Santana. Senhor presidente, por questão de ordem, nós já combinamos aqui várias vezes nessa casa que não era para se entregar as emendas na hora da votação. Chegaram aqui de bate-pronto três emendas, análise jurídica acabou de sair, sendo uma com opiniões divergentes aqui do jurídico, um dos procuradores negando, dando como constitucional, e o outro dizendo que é passível de ser corrigido. Então, acho que várias vezes nós combinamos que essas emendas não seriam entregues na hora da votação, mas o fato acaba se repetindo. Então, respeito, acho que a todos os colegas, todas as vezes que entregarem emendas, eu vou pedir adiamento dos projetos para que eles sejam analisados aí com critério, que as coisas não sejam feitas assim de bate-pronto e vão aprovando, vão aprovando. Então, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Proposta do vereador Rodrigo, pedindo o adiamento do projeto por uma sessão. Quem for contrário, que se manifeste levantando os braços. Não, quem for contrário. Repete, repete. Proposta do doutor Rodrigo, pedindo o adiamento por uma sessão. Quem for contrário, que se manifeste levantando o braço. Proposta aprovada, o projeto está adiado por uma sessão. Obrigado. Obrigado.